Todos por Todos, uma campanha do governo federal para incentivar a solidariedade. Empresas que querem ajudar no enfrentamento da covid-19 podem se cadastrar no site gov.br barra todos por todos. A repórter Caroline Blaut explica como funciona. No site já estão disponíveis dicas como ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus. Por meio dessa plataforma, as empresas poderão doar bens e serviços para auxiliar os governos do combate à pandemia e também oferecer serviços gratuitos para a população que neste momento está confinada. A plataforma também é um espaço para que a população possa conhecer e utilizar os 1.800 serviços digitais do governo federal hoje existentes no país. como a aposentadoria por tempo de contribuição, a carteira de trabalho digital e a carteira digital de trânsito.